Meus amigos, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus queridos, o advogado brasileiro Tiago Sarandide Carvalho é o mais novo contratado para integrar o conselho jurídico da corretora de criptomoedas Binance para a América Latina. No currículo, Carvalho traz experiências de empresas como Warren Brasil, Genial Investimentos e, portanto, é mais um profissional que troca o mercado financeiro tradicional para se dedicar à criptoeconomia. É com grande prazer e orgulho que informo a todos que, a partir de 21 de fevereiro de 2022, integrarei o time jurídico da maior exchange de criptomoedas do mundo, escreveu Carvalho em uma publicação. Segundo o novo conselheiro da Binance, sua paixão por criptomoedas começou em 2019, quando assumiu algumas posições em Ethereum e depois em X-Infinity, que não podiam ser tiros mais certeiros, segundo o advogado. A sua paixão pelo Bitcoin, contudo, ocorreu mais recentemente, em 2021, quando também começou a aprender mais sobre a plataforma da Binance. Agora, conforme descreveu, como advogado da Binance terá que honrar o privilégio de trabalhar em um dos maiores times do mundo. O desafio é grande e acrescentou Carvalho citando a regulamentação de criptomoedas no Brasil e na América Latina. Mas a vontade de corresponder a ele também é. Sinto que me preparei e esperei toda a minha vida por uma oportunidade tão grande como esta, concluiu. Bom, pessoal, muita gente trabalha com a Binance, investe com as opções de investimento da Binance, porque oficialmente ela ainda não repassa os dados para a Receita Federal. Mas isso é um forte indício de que ela vai começar a passar e um forte indício de que a galera vai sair correndo, então é bom ficar esperto. A Binance vai continuar sendo a melhor opção de corretora. Comparada às corretoras brasileiras, ela dá de 10 a 0, mas ela, embora ganhe dinheiro em cima do público libertário, não tem como se oficializar em um país sendo libertária. Então, se ela quer continuar trabalhando com reais, que é o que atrai o público brasileiro, ela uma hora ou outra iria se regulamentar.